Caraca, eu não esperava morrer assim, velho. Fala aí, pessoal. Tudo legal? Jimmy Nara aqui, o Odem para os mais chegados no canal, trazendo pra vocês mais Resident Evil 7. E vamos prosseguir, então, com a nossa série, que tá quase um 100% isso daqui, né? A gente já fez praticamente tudo do jogo. Só falta a gente fazer aqui a gravação proibida, que seria o pesadelo. Tá até aqui a marcaçãozinha de novo. Eu nunca joguei esse modo, na verdade, eu só vi o Lucas jogando, tá? Assim que eu peguei o jogo, a primeira vez, né? Que eu recebi o jogo no lançamento, fiz uma série no canal, fiz uma live stream completa ali do modo história, jogando com três amigos meus, porque eu tava numa viagem pra Floripa, né? Que, coincidentemente, hoje eu moro aqui em Florianópolis, na verdade, na Palhoça, que é do ladinho. E nisso, a gente platinou o jogo naquela época, só que muitas vezes eu só ficava assistindo os meus amigos jogando. E foi no caso do 21, foi no caso do pesadelo, no quarto. Eu acho, na verdade, que o Filhas ainda não tinha nesse quarto aqui, tá? Na época. E, além do pesadelo, ainda falta também o modo Joy Must Die, né? Que seria o irmão do Jack, no estilo Ethan Must Die, que deve ser difícil pra caramba, e eu tô bem empolgado pra jogar. Mas, então, vamos lá jogar o modo pesadelo. A fuga termina aqui. Clancy se esforçou, mas não conseguiu fugir do Jack. arrastado até o porão e jogado lá dentro. Clancy ainda está engasgando com o mofo no ar. E nunca dá pra ler tudo. Muito obrigado, SSD. Eu amo SSD, mas o jogo podia deixar eu pular quando eu quisesse, apertando F, né? Onde estou? Eu lembro daqui dali. Tem que ficar pegando umas peças naquele negócio. Agora eu lembrei que modo é. Sobrevive até amanhecer. Eu não lembro se é difícil ou não. Pelo visto, a gente vai ter que enfrentar o Jack. Tá, vamos lá. Eu tenho que me arrumar na cadeira, cara. Tô todo torto aqui. Pera aí. Não estava preparado pra isso. Deixa eu só arrumar o foco da câmera também. Inclusive, curiosidade pra vocês, tá? Eu sempre foco a câmera com isso aqui, ó. Eu tenho um ferrinho pra alcançar a câmera e centralizar o foco. Eu não deixo no foco automático porque, né? O foco é maluco, mano. Bom, vamos lá. A gente tem mil peças, é isso? Mil peças. Aqui a gente liga a máquina. Pra começar a produzir mais. E a gente só tem essas habilidades aqui, né? Esses itens, na verdade. Ah, tem como comprar habilidade também. Ó. Melhora a compactação e aumenta a produção em 50%. Esse aqui eu acho que deve ser o primeiro que a gente tem que comprar, né? Melhoria do compactador. Seria a melhoria desse negócio aqui pra ele produzir mais peças para nós. Faz sentido. Melhoria de vida. Aumenta a sua vida máximo em 20%. Melhoria de cura. Não. Velocidade interessante. 500, é barato até. Melhoria para arma de mão. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que deve ser interessante comprar o canivete no início. Ou talvez não. Não sei, cara. Eu acho que vou começar de cara com a Shotgun, velho. É quase o mesmo preço. Só que só tem 4 munições de esculpeto aqui. Pelo visto é limitado. Não é tão caro assim, mas é limitado pelo visto. Eu acho que vou comprar o canivete. O canivete é de graça. Beleza. Vamos comprar um canivete. Eu tenho 1.000, então dá pra comprar arma de mão. Os primeiros socorros. Umzinho, né? Umzinho? Eu não tô me garantindo muito, não. Quanto mais a gente compra, mais caro fica. Repararam, né? E, obviamente, munição. Comprar mais munição. Eu não sei se eu já compro a Shotgun, se eu guardo esses negocinhos pra melhoria, sabe? Tô pensando em guardar pras melhorias. Ah, melhoria de velocidade. Já posso comprar, já. Beleza. Deixa eu ver como é que ficou isso. Tá. Cara, eu tô um tempinho sem jogar. Eu tava jogando só 21 nos últimos dias, então... Vamos ver como é que funciona, vai. Se eu não passar de primeira, a gente vê o que faz. Compactadores produzem uma quantia fixa de sucata. Dá uma olhada no local. Eu devia ter olhado o local antes. 5 horas até o amanhecer. Aqui é uma das portas que precisa do agente corrosivo, né? Nossa, é verdade. Dá pra comprar armadilha, ó. Instalar uma armadilha de fio. Comprar uma metralhadora. Que legal. Isso aqui é muito legal. Será que tem que ligar essa máquina também? Oh, tem. Bora deixar elas ligadas. Tá. Só lembrando dos botão aqui, velho. Tô vendo que a situação vai ser feia. Cadê, mano? Eu ouço passos, mas não sei onde. Cara, eu vou começar atirando na perna. Fazendo aquela incrível tática B10 da faquinha. Opa. Talvez fosse interessante comprar. Não. Talvez fosse uma tática interessante comprar... Pera aí que eu não consigo falar. Ah, metralhadora ali. Nossa, eu tomei isso, cara. Todo mundo morre. Eles são bem fraquinhos no início. Corre! Tá. Ferrou. Ferrou! Começar com a técnicazinha da perna aqui. Anda! Aí, eu tentei me defender, mas não deu. Tá nascendo um bicho aqui embaixo, velho. Ah, ele fica lotado quando chega ali no máximo. Faz sentido. Olha aí, rapaziada. Tudo certo? Agora vai. Pô, mas os bichos passaram. Tá quase chegando no máximo essa daqui. Pegar. Ui! Esse aí já tinha tomado uns danos lá na metralha, hein? Será que ela dura todo o... O tempo? Ia ser ótimo, hein? Caraca, ela atira aqui. Nossa, que B10. Pessoal, se for possível, deixa o gostei no vídeo, tá? Caso vocês estejam gostando, é claro. Ajuda demais na divulgação. E, ultimamente, o apoio de vocês está absurdo nos vídeos de Resident Evil 7. E seria incrível se eu continuasse assim, de verdade. Tá sendo muito... Muito bom pro canal. Agradeço demais. E eu fico feliz que vocês estejam gostando dos vídeos. Nossa, achei que ele ia se acertar. Mano, eu sou louco, velho. Eu vou na faca mesmo. Esse modo aqui é legal, né? É tipo um The Mercenaries misturado com os zombies. Só que mais pra zombies do COD. Call of Duty tem um modo assim. Vocês repararam que a metralhadorinha, ela vai atirando devagarzinho? Ela vai, tipo... Ai! Ai! Nossa, mano! Os compactadores vão parar daqui 40 segundos. Não sei se pode pegar depois. Eu vou pegar logo agora. Caraca, a gente está com 1.200 peças. Quer dizer, 1.900 peças. Ah, não. Esse bicho não. Uh! Isso é quase acabando a minha munição. Não, mais um. Uh! Ai! Mais um desse bicho nojento, velho. Morreu na faca, mano. Nossa, velho. Aê, cavou. Está tranquilo. Não estou morrendo aqui. Isso aí, Ethan. Continua com esse censo. Bônus total de eliminações, 830. Pontuação, 28.560. Não entendi muito bem, mas vamos lá. 4 horas até o amanhecer. Caraca, já começa em seguida, já? Eu achei que fosse dar um tempinho para eu respirar. Oh, caraca. Espera aí. Ah, quando para aqui, ele pausa o jogo. Menos mal. Vou comprar a melhoria do compactador. E vou comprar também munições. A gente precisa urgente de munição de arma de mão. Só que já está ficando mais caro, já, esse negócio. Vou comprar shotgun. Algumas munições de shotgun. Munição mais de pistola. Não, eu comprei... Ai, nossa. E a minha vida? É, talvez eu me... Tenha vacilado um pouco. Ah, essa shotgun aqui, legal. Não nasce bicho. Pelo amor de Deus, não ainda. Talvez eu tenha que iniciar o compactador. Não, já começou. Já começou. Pera aí, rapaziada. É, eu sou desses, cara. Eu dou um tiro e corro. Sucato em suficiente. Está tirando. E esses inimigos aqui também tem aquele golpe rapidão. Estilo do Itamustdie. Vocês se lembram, né? Cara, isso aqui ajuda muito a manter as munições, velho. Será que tem outro tipo de trap? Que eu não estou observando. Ih. Ah, agora essa metralhadorinha aí está mais... Motivada, é. Eu acho que dá sim, tá? Para fazer outras traps. Só que talvez a gente precise comprar. Faz sentido? Não sei. A gente vai descobrir junto nessa. Vou evitar gastar munição. E vou ver se eu volto lá para checar... Se tem algum tipo de melhoria de trap. Não sei se é interessante ficar pegando o tempo inteiro, sendo bem sério. Habilidade. Melhoria de vida, melhoria de recarga. Melhoria de cura. Hum. Será que a gente comprou algum deles? Só para dar aquele grau? Melhoria para a arma de mão. Isso aqui ia fazer nossas munições valer bem mais, né? Cara, acho que vou comprar. Não, vou comprar melhoria para a shotinha, né? Aí sim vai valer a pena. A shotinha é uma das melhores armas desse jogo, cara. Tá. E uma melhoria de vida também. Baratinho? Beleza. Eu espero que seja de fato baratinho. Realmente esse tipo de jogo dá a impressão de que quanto mais você economizar melhor. Mas gastar no início com coisas baratas vale a pena. Porque acaba que você economiza no longo prazo, entendeu? É quase que uma ótica de investimento com juros compostos. Tá ligado? Um dia desse eu estava parando para pensar a quantidade de coisas que eu aprendi no meio dos investimentos graças aos jogos. E é bizarro. Foi bastante coisa. Isso aqui está quanto agora? Mil! Você está louco, homem? Muito caro. O bom é que a mira hoje está legal. Não está a melhor do mundo, não. Mas está legal. Bom, esse trap aqui já está ficando bem cara. Quê? Derrotar o Jack. Ai, eu precisava muito daqui agora. Será? Mano, eu vou descer ele o canivete. Ai, não cancelou o golpe dele. Ai, eu tentei... Nossa, ele me derrubou, velho. Ai. Ai, Jack. Tu é muito foda, cara. Eu tinha esquecido quanto isso é foda. Nossa, ele vinha andando muito B10, né? Ai. Nossa. Com licença. Com licença. Ele está vindo muito rápido atrás de mim. Eu tenho certeza disso. Ou não. Não dá. Olha, é no meu tiro, né, Jack? Já foi? Será que foi o upgrade na Shotgun? Bom, isso me pareceu bem interessante. Eu não vou reclamar, não. Mas é muito legal ver o Jack, né, cara? É sempre muito divertido lutar contra ele, velho. Eu acho que vou pegar até o upgrade da faquinha, hein? Será? O upgrade da recarga. Esse tipo de upgrade parece ser a melhor coisa pra mim. Mas tá, eu acho que vou pegar, na verdade, munições de Shotgun. A gente tem 1.300. Munição de arma de mão. Eu acho que isso aqui vai ser interessante. Beleza. Só que o ruim é que vai ficando mais caro. Daqui a pouco é interessante pegar o lança-granada, por exemplo. Tá barato. Com isso aqui também que tá barato, tá ligado? Fica, tipo, aquele... Qualquer coisa, a gente tem uma fuga, né? Melhoria de cura pode ser interessante. Melhoria de vida a gente já tem. Se eu comprar melhoria de vida, eu acho que minha vida vai pro máximo. E daí eu não preciso gastar uma cura. Vida e salvaúde aumentada, viu lá? Três horas até o amanhecer. Vamos lá. Ainda tem mais um lugar ali pra gente pegar. Tem muita coisa pra recarregar aqui. Ó, tinha 750 aqui, velho. Eu acho que eu abri o próximo caminho. Tem como abrir um caminho ali que eu tô bem curioso pra saber o que vai ter lá. A gente tá com 2.600 peças. Agora que... Pera aí que agora a gente tem outros 500 aqui, rapaz. Melhora de velocidade não vale a pena, eu acho. É, tem como melhorar tudo agora. Escopeta, arma de mão. A gente tem dinheiro pra isso. Vou comprar melhoria de arma. Ah, será que... Nossa, velho. Melhorar o compactador ia ser muito interessante, velho. Comprar um agente corrosivo só porque eu quero ver o que que tem lá atrás naquela área. E vou comprar agora a melhoria da arma de mão. Melhoria da arma corpo a corpo. Pra gente continuar... Bom. Talvez faça sentido. Não sei. Não faço ideia se vai fazer sentido ou não. Ai, caraca. Já começou, velho. Ui. Eu não sei onde é que tá. Aqui. Mano, tem bicho atrás de ti, velho. Uh, entra... Ah, tem mais uma área de compacta a dois aqui. Vale muito a pena, cara. Que bom que a gente veio até aqui. Como esse bicho aqui era com upgrade, eu já matei logo ele assim, né? Tá vendo? Ó, coisa de investimento, velho. Tu já abre logo outras áreas. E daí agora a nossa renda passiva aumentou, entendeu? Com um custo mínimo de 1500 conto, a gente vai ter... Pra caramba mais pra gente. Valeu muito a pena. A renda passiva aqui, ó. Ai, cara. É a mesma lógica dos investimentos, mano. E nesse caso aqui, que vale muito a pena, hein. Alto investimento. Alto retorno. Bom, bom. Melhor não perder tempo com esse daqui. Eu tinha que testar meu canivete, né? Fala, tiso. Eu mando voltar aqui que tu ia dar. Aí. Não deu. Não deu, rapaziada. Acho que eu errei esse tiro. Ai. Ai. Ai, caceta. Que susto, velho. Foi a merda, mano. Tomou. Trouxista. Bom, vou aproveitar e voltar aqui. Vou ver quanto é que tá o custo pra aumentar a nossa vida de novo. Melhoria de vida. 300 conto, velho. É muito barato. Ah, mas a nossa vida não aumenta. Eu esqueci de cancelar as animações. Ai, seu trouxa. Trouxista. Eu não tenho medo de ir no canivete, não, rapaz. Ficar aqui dentro não é interessante, né? Muito apertado. Muito apertado. Eles abrem a boca pra mim e eu atiro. É simples. Tá lógico. Onde, seu bostinha? Não. Ah, tá. Eu tava na animação. Nossa, que susto. Meu Deus do céu, tem muito... Meu Deus do céu, tem um gordão. Ai, sai. Mano, onde é que vem esse gordão, velho? Os compactadores pararam. Não sei se vale a pena eu vir aqui pegar o trem, mas... Acho que isso daqui vale a pena, né? Não tá melhorado não, mas... É fogo? Eles parecem ser meio... Meio fracos contra fogo. Oi, rapaz. Pô, acho que eu vou ficar nessa área aqui mesmo. Não tem muito mais porque eu ficar andando muito mais pra longe. A gente já abriu duas áreas ali. Ah, beleza. Eu quero ir para casa. Era o último inimigo daqui, rapaz. Hora de respirar um pouquinho. Não sei se minha pontuação tá sendo boa ou não, tá? Mas eu acho que a gente tá indo bem. Provavelmente o Jack vai aparecer no final, né? Pra variar. Foda que eu não me lembro, cara. Quando eu... Tipo, sabe como é que é quando você tá assistindo o seu amigo jogar, né? Na época a gente... Sei lá, deixava ele lá jogando e ia fazer outras coisas. Muitas vezes eu não... Nem lembro se eu acompanhei tudo. Vou comprar um kit. Desse daqui. Habilidade. Eu acho que vou comprar a melhoria do compactador. Será que vale a pena? Eu acho que na próxima vai gerar muito recurso pra gente. Não sei se vai valer a pena de 4 mil a mais. Mas ele vai começar. Olha lá. Melhora a compactação e aumenta a produção em 100%. Tá ligado? Já tinha aumentado em 50. Agora é o dobro do que já tava antes. É juros sobre juros mesmo. O ruim é porque daí vai sobrar 810 só pra gente. Daí nisso, esses 810 vai ter que ser tudo aqui, ó. Nisso. E melhoria do compactador. E confiar que ele vai fazer muito recurso pra gente agora. Talvez eu tenha sido meio louco. Mas se a gente for... Vou tentar, velho. Vou tentar. Melhoria da torreta. Nível máximo. Ah, daí ela vai ficando melhor também. Ela fica mais cara, mas ela fica melhor. Agora fez todo sentido. Nossa, começou 400 aqui já, ó. Bom, o Cleancy não tá muito feliz com o que tá acontecendo aqui, como podemos ver. Não, tu não acha que eu vou te dar um tiro de shot que tu vai ficar vivo, né? Caraca, os bichos tão muito resistentes agora. Seu merdinha. Não preciso muito comprar a torreta. Comprei a bomba. Comprei. Não tava tão caro. Preciso ir lá na outra agora. Ah, caraca. Que nervoso. Deixa eu ver o que é que dá pra gente comprar. Munição de pistola não vale mais a pena, né? Nossa, ter três máquinas funcionando pra gente é tudo de bom, velho. Tenho muita sorte ter acertado assim. Minha curiosidade me fez bem. Eu sinto que ficar aqui dentro não é bom. Podia ter mudado pra pistola, né? Nem tinha munição de pistola. Tá. Calma aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui o que dá pra gente fazer aqui. Melhoria de velocidade? Não, não vale a pena. Melhoria pro lança-granadas. A gente nem tem munição dele. Eu acho que não vale a pena também. Por enquanto a gente precisa de munição. Comprei a munição de pistola. Ui, deu pra passar por eles. Quero comprar a torretinha. Caraca, eles tão andando muito rápido, velho. Ai. Vai ter que dar uns tirinhos de pistola assim só pra diminuir a vida deles, ó. Tá vendo? Não, não, não. Esse bicho não. Ai, velho, que ódio. Eu não reparei que eu tava sem munição, velho. Uh, isso foi bom. Isso foi lindo. Cadê o R? Jogar no teclado, às vezes, é meio bugante. Comprei a metralhadora ali de propósito. Pra já deixar ela ali nesse round. Ai, caraca. Queria tanto passar de primeira, velho. Esse aqui é daquele tipo de modo bem comprido. Então, se a gente não passar de primeira. Olha. É muito rápido até. Que isso, mano? Sua metralhadora tá tirando o quê? Pra ter derrubado todo mundo? Deixa eu carregar isso. Bom que tem como cancelar bem rápido. É só você ficar olhando lá embaixo. Quando a munição contabilizar. Você já pode defender assim, ó. Que daí cancela, sabe? E fica tudo show de bola. Agora é a hora que vai vir muito inimigo. Caraca, velho. A torreta tá dando tiro de sniper nos caras, velho. Eu e tu. Torreta, eu e tu. Oi. Filha da mãe. Acabou minha vida. Ui, isso aqui é problemático. Pera aí. Correr sempre com a shotgun na mão. Comprar três vidinhas e munição de shotgun. Todos os compactadores pararam. Tem outro gordão vindo. Será que tem tempo pra acabar? Eu tô... Ó, tá vindo. São dois gordões. O bom é dando em área, né? Caraca, velho. Aí lascou Ui Beleza, defendi Às vezes atirar na perna dele vale a pena Ah não, não me agarra, não me agarra Boa Esses inimigos é interessante sempre atirar na perna deles Eu atirei muito no rosto Tudo bem que eu deixei ele fraco, depois atirei na perna E parece que a perna foi o... Né? Não foi bem isso que aconteceu Correlação não é causalidade Vamos pra cá Fechou, valeu a pena 5.500 bagulhinho Agora a gente tá bem zaço pro final, né? Eu acho que já é o final agora? Não sei Comprar munição de pistola Porque ela tá bem forte Tá valendo a pena Esse aqui também tá bem barato, né? Tá Comprar vida Importante E... Melhoria pra arma corpo a corpo Pra arma de mão Eu podia ter comprado melhoria pra escopeta, né? Nossa, Shot ganha a arma que a gente mais usa E a melhoria deve ser nesse nível também Deve ser tipo, ah, o dobro, o dobro Aí vai indo sempre nisso, né? Ah, agora pronto Já consigo Incompensação Incompensação Eu não consigo comprar nada Meu Deus Ah, cara Acabou a minha tranquinha, velho Nossa, mano Eu tô muito bad agora Eu não sabia que acabava Eu achava que ela ia ficar nível 3 pra sempre Oh, que filho da mãe, hein? Eu só comprei a pistolinha Porque ela tá fazendo um efeito tão bom na minha mão Nasceu o bicho atrás de mim Cara, eu tô com medo, de verdade Eu só gostei muito desse ponto aqui Porque são 3 corredores bem longos Ai, que saco, velho Apertei o botão errado Era pra esse tiro aí ter sido de Shot Morreu Merda, mano Os bichos morrem e parecem tão vivos Vamos pegar esse aqui, né? Ó, já tava esgotado ali já Eu acho que aquele negocinho não chega lá no máximo, não Me dá agonia pegar esses negócios E quando a gente vai pegar, sempre se tranca, velho Aí, ó Se virem 17 milhões de inimigos agora Eu tô ferrado Esse é o problema Tá, vou comprar melhoria pra lança-granada Vou comprar, né? Assim, faz tempo que a gente não compra Tá barato, de certa forma, né? Tá, Shotgun Ih, melhoria de vida só pra gente se garantir Volta pra lá correndo Aquele spot é muito safe, velho E o spot da metranquinha Ela ficava muito bem posicionada Derrote Jack já? Contigo não Ah, eu já te matei Você tá atirando, né? Ó, cara Se fosse só o Jack, beleza Nossa, o Jack veio com aquela serra agora Meu Deus Ah, com inimigo é foda Quero x1 Peraí O Jack gosta de fogo nesse Idiota Eu grito só de Melhoria de recarga Vai cair bem agora O lugar de comprar munição, né? Bem mono Carrega, recarrega Ó, eu travei ele na porta, mano Ai, eu morri? Caraca, velho É Insta, isso Nossa, mano Nossa, velho Começar tudo de novo, bicho Caraca, eu não esperava morrer assim, velho Às vezes Eu ainda não tô tão habituado, tá ligado? Tipo, abaixar e tal Não é tão simples pra mim Eu ainda tenho que pensar um pouco Tipo, caraca Aperta C, sabe? Não sou tão acostumado assim A jogar no PC Nossa, agora a gente ganhou um monte de coisa, né? Desbloqueou a P19 Munição pra metralhadora Nossa senhora Armadilhas de gás nervoso Ah, mas daí facilita bastante a vida, né? Legal, era do jeito que a gente ia passar ali Nossa, mano Tentar de novo Tá tirando o jogo Seria perfeito guardar a última metralhadora pro Jack, né? Ia ser muito bom Eu acho que ele já devia estar com a vida bem baixa ali Nossa, velho Mas foi 36 minutos de gameplay, bicho Eu vou ficar aqui muito tempo Já são quase meia-noite Ah, tô ferrado Ó, agora tem aqui, ó Armadilha de gás nervoso Tem algumas outras traps Só que Eu acho que eu vou tentar passar sem usar elas, tá? Usando só o que a gente Tinha no começo lá Eu já comprei insta O aprimoramento pro canivete Pra ver se eu consigo economizar munição e tudo mais Já que munição no início é mais barato Daí no início, ó Eu tento matar ele só na faca Se vai funcionar, não sei Mas depois eu compro melhoria de vida e é isso Esse foi legal Só vou achar que foi legal Esse aqui também Mas aquela dali foi mais Eu passei praticamente tudo na faca Os últimos tiros que eu dei foram esses Dez finaizinhos aqui Só nesses inimigos Os quadrúpedes E gastei duas vidinhas Então foi tranquilo O que é 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 Caraca, o lança chamas é muito forte Não lança chamas, né? Aquele... O lança granada de fogo O lançador de granada de fogo É muito forte, cara Eu dei um upgrade nele só Apenas um upgrade nele E com duas bombadas, basicamente Eu derrotei o primeiro gordão que aparece Que badass Beleza Tá tudo indo bem até agora, né? Até agora, pelo menos Olha, é um modo bem agitado, cara Meu Deus O que é bem divertido Mas também bem eufórico Uma vez ou outra tem que sair correndo Pra pegar as peças Porque a ideia é não Plotar lá Esse último round aqui é um absurdo, velho Os caras vêm correndo Ih, chegou a hora Chegou a vez do Jack, rapaziada Ó, risada Vamos lá Mano, esse meu bagulho tá muito forte, velho Meu Deus Vai logo Para, Jack Oi? Nossa, velho Esse negócio é muito forte Quem diria, né? Uh Se eu soubesse que o lança-granada fosse tão forte assim Tinha dado mais upgrade nele da outra vez Dessa vez eu levei o upgrade nele no máximo Por isso que foi tão fácil Eu notei pelo gordão Eu dei dois tiros no gordão E ele morreu Foi absurdo Não usei nada dos bônus ali, tá? Não dei upgrade nem na metralhadora Nem nos... Os negócios do chão Porque eu queria conseguir realmente com o desafio de primeira Depois vai ficando mais fácil Porque tem mais coisas E acaba valendo mais a pena, sabe? Eu acho, pelo menos, né? Não sei na prática se funciona Ou se na verdade você acaba gastando mais pontos Pra coisa mais inútil Mas jogando no PC Pelo auxílio do mouse É muito mais fácil você acertar tiro na cabeça Dos... Dos mofados Então chega a ser satisfatório usar bastante a pistola Então sempre dou um ou dois upgrades nela Depois shotgun, shotgun, shotgun E nisso Uma vez o upgrade já No lança-granadas Já derrota o primeiro gordão Com duas... Duas... Munições apenas É bem... Bem interessante, tá? Esse modo é muito divertido, cara De verdade Eu não sei se minha pontuação foi boa Nem sei o que que eles se baseiam Pra conseguir Pontuação Sucata restante Ah, tá O que eu consegui de sucata Que ficou no meu inventário Eu conto com pontos Junto com o bônus de total de eliminações E o multiplicador de sobrevivência Que eu acho que é o padrão, né? Não dá pra ir mais longe do que isso Talvez tenha um modo meio que infinito, né? Não sei Mas é bem interessante, cara Desbloqueou montagem Tambores inflamáveis Ó, a gente desbloqueou agora Até a Magno Muito legal É muito legal, cara Qualquer modo que Seja possível enfrentar o Jack A gente tá aceitando, tá? Modo de terror Modo de jogo Terror noturno Falei tudo errado, né? Terror noturno Observação Este é um novo modo de jogo Para o pesadelo Ela tá Deve ser provavelmente O modo infinito dele, sabe? Que é pra pessoa contar Bastante pontos Deve ser algo desse gênero Esse aqui seria o último episódio Do Resident Evil 7 Aqui no canal Então o próximo Se não tiver o J.M.S.D.E. Então o próximo Provavelmente já vai ser Resident Evil Village A menos que eu faça Uma speedrun do Ethan Must Die Vou ver se eu faço Não é certeza ainda Tá? Pelo menos uma tentativa ali Talvez seja interessante Mas de qualquer forma É isso aí Espero que tenham gostado No próximo vídeo A gente tá de volta Com provavelmente Algum outro jogo Ou Verdade, né, cara? Acabou todas as séries do canal, velho Vou ter que olhar direitinho Tem o Little Nightmares 2 Pra gente fazer Que eu acho que vai ser muito massa Até lançar O Resident Evil Village Que vai ter série aqui no canal No lançamento Tá bom? Então é isso Até a próxima Tchau, tchau E é claro, rapaziada Clique do lado Pra ver mais vídeos Como esse daqui E é claro Me siga lá Nas minhas redes sociais Instagram e Twitter Então aí Só manda bala Tchau 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 Tchau